É mais novidades aqui no TVC Agora porque é TVC Emprego, oportunidades, ofertas de emprego para você que está buscando aí né, se recolocar no mercado de trabalho, afinal de contas é fim de ano e ó, está bombando hein, é, as ofertas e oportunidades nessa época do ano também costumam aí bombar, então vamos para o nosso tela, está aqui ó, emprego, salário 1.335 mais benefícios para ajudante florestal, olha o telefone na tela, 3522 9513, agora para esta vaga, é, os requisitos são morar aqui em Três Lagoas, ter experiência na civil cultura e ter um bom relacionamento interpessoal, 15 vagas na empresa tá, vamos dar tempo aqui para você anotar o telefone, 3522 9513, o salário 1.335 reais mais os benefícios, tá bom, ajudante florestal, vira a página que eu tenho mais ainda oportunidades de emprego desta vez para trabalhar como repositor de hortifruti, olha o salário, 1.300 reais fixo, tá bom, nessa vaga tem que trabalhar aí em supermercado, conhece, já trabalhou nessa área, tem experiência, então você pode se candidatar aí, 3521 2810, tá bom, já que você trabalhou em supermercado, então aí uma oportunidade para você. meu diretor, pode virar a página porque temos mais oportunidades, desta vez como atendente, 1.350 reais é o salário, olha o telefone, é um celular, hein gente, 9921 1135, para esta vaga de atendente tem que trabalhar no shopping aqui de Três Lagoas e um restaurante, então se você tem facilidade para trabalhar com atendimento e também já trabalhou em restaurante, olha o telefone aí, ó, 9921 1135, 9921 1135, TVC Emprego, ofertas e oportunidades para você que está desempregado ou querendo aí buscar melhorar aí a renda, né, mudar de emprego, então fica ligado, toda terça-feira temos aí o nosso balcão de emprego aqui no TVC agora.